É isso mesmo Lombardi, o telefone 181 da Polícia Militar está funcionando em pleno vapor e tem resultado bons trabalhos por parte da Polícia Militar, seja do 4º Batalhão ou seja da Ambiental. Nesse caso, uma carreta carregada com madeira ilegal foi apreendida na vizinha cidade de Marialva. Segundo informações, as ligações chegaram aqui na Ambiental e os policiais foram fazer a averiguação ali na vizinha cidade e acabaram descobrindo que realmente dentro de uma empresa que distribui madeira para Marialva e região estaria esta carreta. O carreteiro, é claro, já tinha dado no pinote. O proprietário do depósito de madeira acabou então sendo encaminhado para a delegacia, assim como todo o material apreendido. E agora vai ter que responder por mais esta bronca. A Polícia Ambiental está atenta e ligando para ela com certeza vai averiguar a situação e pode culminar em apreensão de animais que estão sendo colocados em risco e também no caso de madeira como foi esta apreensão de ontem para hoje. A madeira apreendida é cambará. Mais de 20 metros cúbicos foram apreendidos e agora estão à disposição da Justiça. É a polícia trabalhando e com certeza as pessoas de maíndole e que agem à margem da lei indo para trás das grades e respondendo muitas vezes por crimes e nesse caso crime ambiental. Com imagem de Marcel de Abreu, Ailton Machado para o Maringá Alerta. Segue daí, Lombardi!